Estamos oferecendo no Hospital Municipal de Campanha mais 20 leitos de UTI. Nós temos 100 leitos de enfermaria, 20 leitos de UTI. Estamos dobrando a quantidade de leitos de UTI de 20 para 40 leitos que estarão em funcionamento a partir de segunda-feira. Queria dizer que estamos abrindo uma nova alternativa, o Hospital dos Pescadores da Ribeira, que estamos transferindo os pacientes de leitos clínicos para outras unidades de saúde que alugamos pela Prefeitura Municipal, desocupando o Hospital dos Pescadores, que oferecerá mais 30 leitos para pacientes com coronavírus e logo em seguida mais 10 leitos de UTI. Então a Prefeitura Municipal de Natal está oferecendo 50 vagas de UTI a partir da próxima semana para a população da cidade de Natal. E mais 30 leitos de enfermaria clínica no Hospital dos Pescadores, porque estaremos desocupando esse hospital, transferindo os pacientes clínicos para outras unidades que adquirimos e fazendo com que o Hospital dos Pescadores, ao lado do Hospital Municipal de Campanha, passe a funcionar exclusivamente para coronavírus. Agora é pedir, é fazer um apelo à população que acate as medidas sanitárias previstas através do decreto. Lembrando que este final de semana nós estamos limitando o horário de bares e restaurantes até as 22 horas. Estamos recomendando a utilização de máscaras, a utilização do álcool gel para a higienização das mãos e o distanciamento social. Todas essas medidas sanitárias são importantes. Então vamos ter consciência disso. Vamos colaborar, vamos participar, vamos salvar vidas, vamos dar as mãos, nos unir em favor da vida na cidade de Natal.